O que mostra que realmente essa coisa de golpe que você estava falando não é exatamente um golpe, é o imbricamento da lógica da guerra à política. Eles vão fazer de um jeito que você não tem mais como... vai estar tão, como a gente pode dizer, amalgamado nisso. Bom, é a tal da teoria da guerra híbrida chegar nesse ponto, que a ideia era justamente essa. Enfim, os interesses passam, essa separação entre doméstico e estrangeiro passa a ser irrelevante nesse sistema. Quase que um monte de gente viu aqui, o Antônio Negri também fala lá naquele livro dele, o Império, enfim, tem várias pessoas que estão chutando esse tipo de coisa ao mesmo tempo. Aliás, como o Foucault já estava falando na década de 70, ele que é uma das inspirações para o Graham, por causa da história que ele fala do efeito bumerangue. Os caras testam essas tecnologias nas colônias e como bumerangue é para voltar justamente para aplicar dentro da política interna dos próprios países que, enfim. Mas, Piero, eu ia pedir para você repetir o título do livro, estou procurando aqui no nosso chat o título do livro, para o qual a sua atenção foi dirigida pelo alerta de Lício Monteiro, que traz essa questão da militarização, de um takeover militar que não precisa falar o próprio nome, aliás, é melhor que não fale o próprio nome. O pessoal que está esperando aí o tanque, não sei o que, não entendeu que a melhor coisa é você mandar sem aparecer. Qual que é o nome do livro e do autor, Piero Leiner? O autor é Stephen Graham, e o livro se chama Cidades Sitiadas, está editado pela Boitempo, em português, de 2016. O livro é de 2010, eu acho. E tem em inglês nessas bibliotecas russas, que botam a coisa para download, a Library Genesis e tal. Pela Boitempo, e tem tanto comunista aí esperando o tanque na rua para dizer que teve o golpe militar, e a Boitempo publicou isso, olha que coisa. Pois é, então, é interessante, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Será que eles lêem, eles próprios editam? Porque isso é impressionante, não é, Holmes? Assim, você veja, a expressão popular editou o Coríbico, e assim, o pessoal não entendeu o que está escrito ali dentro, eu acho que esse negócio de guerra híbrida resume a um terço das coisas que ele está falando ali, entendeu? Mas quem não é bobo, além de ler o Andrew Coríbico, lê também Piero Larner. Já já vou mostrar aqui que Piero Larner foi recomendado com bibliografia sobre o tema guerra híbrida Brasil, pelo outro lado. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Então, enquanto isso, eu vou mostrando aqui que você foi recomendado como autoridade sobre o tema guerra híbrida, mais do que esse guerra híbrido no Brasil. Então, o pessoal aí da Boitempo não está lendo o que publica, mas lá no canal Arte da Guerra, do comandante Robinson, ele fez uma live aí tempos atrás, guerra híbrida, dois pontos. Os identitários na divisão da sociedade brasileira. Tudo em aspas, não estou subscrevendo, mas em alguma medida a gente sabe que há uma operação, as franjas identitaristas, para atiçar a sismogênese e ajudar no controle de uma sociedade complexa com o controle dos dois lados e do debate nas redes sociais, sobretudo. Mas está aqui, na descrição do programa, está aqui um linkzinho, conheça. Não, esse é o nosso curso. Livro sugerido para complementar seus conhecimentos a respeito dos assuntos abordados neste vídeo. Qual é o livro? Não tem o nome do autor e o nome da obra. Mas para quem ficou curioso e publicou, eis que vai para o Brasil no espectro de uma guerra híbrida, militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica. Quem quer o autor? Piero C. Leirner. Piero, você ficou surpreso com o pessoal lá do Arte da Guerra, um canal do militarismo, muita penetração na caser, na ativa e na ativa. Você ficou surpreso de você ser referenciado como autoridade no tema? Eu fiquei. Para falar a verdade, fiquei. Por quê? Porque ele já está entrando nesse tema mais ou menos um mês, o comandante Robinson. Eu vi a primeira entrada que ele fez sobre isso. Ele falou muito de Ucrânia, muito. Eu não sei. Foi num programa de mais ou menos um mês atrás, acho. Mas eu percebi que... Ele, nesse da Ucrânia, falou que todo mundo fez guerra híbrida na Ucrânia. Estados Unidos e Rússia. E aí me parece que há uma equivalência com desestabilização e tal. é quando a gente discutiu aqui da sua última participação por mais de uma hora, que vai além disso. Eu achei que ele ainda estava com uma visão muito enviesada, mas, enfim, me parece que, claro, que ele está estudando o assunto. Um segundo. É, porque, acredite, minha mãe está aqui em casa. E ela está assistindo ali o duplo estresse e entra em ressonância com o que eu estou falando. Dá um fone para ela. Um abraço, mande o pirular. Um abraço, mande o pirular. É o Brasil.